Olá, seja bem-vindo ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de hoje, que é a Morfologia Vegetal 3, Folha. Então, vamos aprender sobre a folha, morfologia, função e qual a importância dela para o vegetal. As principais funções da folha, então, é servir como local que realizar fotossíntese. Em algumas outras plantas existem folhas modificadas, que exercem funções especializadas, como as folhas aprisionadoras de insetos das plantas incentívoras e os espinhos dos tão famosos cactos. Então, podemos dizer que, em geral, as folhas servem para a realização da fotossíntese. E a gente tem algumas estruturas especiais floriares. Então, vamos aprender um pouco mais sobre essas estruturas. Nessas estruturas a gente tem o tipo de bainha, estípulas, folhas modificadas e brácteos. Em algumas plantas, principalmente em monocotiledônias, não há um tecido propriamente dito, mas uma estrutura conhecida com o nome de bainha, que serve de elemento de ligação da folha à planta, conforme a gente consegue observar aqui na imagem. E é o caso, por exemplo, da folha do milo. Já nas eucotiledônias, diferente das monocotiledônias, próximo aos pecilos, existem estruturas com formatos diversos. Podem ser pontiagudos, laminares ou com forma de espinhos, que também são conhecidas como estípulas, conforme a gente consegue observar também aí na imagem. E a gente possui também as folhas modificadas, que servem para fazer a ingestão de outros animais. Essas plantas são conhecidas como os incentívoros. E temos também as brácteas, que elas possuem uma coloração mais especial, como vocês conseguem observar. E essa coloração mais especial atrai mais insetos e, por isso, ela é também conhecida como uma estrutura especial foliar. Então, vamos aprender a classificação das folhas. Como elas são classificadas, as folhas podem ser classificadas de diversas maneiras, de acordo com a sua disposição do caule, a forma do limbo, a forma da borda e diversas outras formas. E a gente tem chamada, então, a filotaxia. Que é o modo como as folhas estão afijadas no caule. Existem três tipos básicos de filotaxias. Que é oposta, vesticulada e alternada. Então, esses são os três tipos básicos de filotaxia. E quais são os tipos de limbo que a gente tem? A gente pode dizer que o limbo pode ser simples quando ele não é dividido ou composto quando ele é dividido em dois, três ou mais folíolos. Caso os folíolos de um limbo composto portam todos os mesmos pontos do pecíolo, dispõe-se com os dedos de uma mão. As folhas são chamadas de palmada, conforme a gente consegue observar. Então, simples quando ele não é dividido, composto quando ele é dividido e palmada quando ele se dispõe com os dedos de uma mão. E quanto à forma do limbo? É bastante variado e serão citados aqui nessa aula apenas alguns tipos mais comuns e encontrados na natureza. O primeiro que a gente vai falar é o orbicular, que com o contorno aproximadamente circular e o pecíolo inserido na margem do limbo. Um exemplo é o aguapé. Conforme a gente consegue observar na imagem 2, a gente tem o tipo de limbo peltada, que são semelhantes a um escudo, contorno circular e o pecíolo inserido no centro do limbo. Um exemplo é a chagas. Já a ovada ou oval com a forma de um ovo mais larga perto da base. Exemplo, laranja. A figura 4 já traz para a gente a ovada, que é a mesma forma da ovada. Mas, nesses casos, a parte mais larga é próxima ao ápice do limbo. Exemplo, a clúzia. Na figura 5, observamos a cordiforme, que lembra a forma de um coração. A base é bem mais larga com uma reentrância e com os lobos arredondados. Um exemplo dela é a campainha. E a gente tem também a tão conhecida obocordada. E a obocordada, neste caso, é a parte mais larga, é voltada para o ápice, diferente da cordiforme. A gente também tem a deltoide com forma de um delta ou um triângulo isósceles. O ápice da folha corresponde ao ápice do triângulo. O exemplo é o espinafre. A gente também tem o tipo de forma de limbo, obdeodóide, que é a forma de um delta investido. Temos também a elíptica, que lembra uma elipse mais larga no meio e o comprimento duas vezes a largura. Um exemplo é o fixo. E também temos o tipo de limbo, hemiforme, com aspecto de um rim, mais larga do que longa. Um exemplo é a begônia. Então, esses são os tipos de limbo que a gente pode ter em vegetais. Lembrando que, como nós falamos, tem vários tipos de limbo, mas a gente apresentou aqui no curso os mais comuns. Então, obrigado por assistir essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.